Começa da frente de cá da Mercedes, eu vou apertar, né? Vai pegar à esquerda. Posso? Não, ainda não. Não, você tira tudo, você não pode, entendeu? Vai pegar no inteiro, pessoal. A hora que eu tô dando muita coisa preta aqui, ó. Botei nada preta aí, mãe. Aqui, filho? Botei, eu passei os pretinhos lá de fora. Ah, que arrasou! Escorreu no troço preto todinho aqui. Não, o preto é do preto.